Para nós é uma alegria muito grande que eu esteja aqui e nós vamos começar com a nossa querida febradora Kite, que terá entre 30 e 40 minutos para fazer a sua apresentação. Então gente, boa tarde. Já começa assim, né, iniciando, aí bota aquele nervosismo, mas vai dar tudo certo. Eu quero agradecer muito o convite. Quem me conhece sabe a honra, que é a emoção que eu estou de estar aqui com vocês, principalmente pelas pessoas que vocês são. Então, obrigada a toda a rede, a Marina, a Eloísa. Está agora e o Marcelo. É tão bom estar com eles aqui, porque a gente desenvolveu, a gente se uniu. Cada um vai falar, vai se complementar hoje. Então, acho que vai ficar legal a palestra. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho quem é a Kite Lima. Sou Priscila Lima, atuo na causa animal desde criança, então acho que a gente tem uma missão na vida. E eu desde criança sei a minha. Então, hoje eu não vim só palestrar. Eu vim na esperança de a gente realmente ter como mudar essa realidade, como mostrar a importância da causa. Uma causa que é apagada. E a gente vai mostrar que é importante falar, é saúde pública. Então, vamos começar a direito de proteção do animal. Primeiro, por que tratar desse tema, gente? Todo mundo aqui sabe que os animais também sentem dor, frio, medo, como nós. Isso nos aproxima dos animais. A gente tem essa semelhança. Então, a sem ciência animal é a ciência e a capacidade de ser afetado positiva ou negativamente. De ter experiências, sejam elas de prazer, satisfação e sofrimento. Do ponto de vista físico ou psicológico. Então, isso nos aproxima dos animais. E precisa ser lembrado toda vez que eu falar do tema. A gente também tem que falar do equilíbrio ambiental. O homem, ele agiu para transformar negativamente o meio ambiente. Isso abrange desde o desmatamento até a caça esportiva e predatória. Todas essas atitudes têm nos levado para um desequilíbrio ambiental que compromete a vida humana na Terra, no futuro, não muito distante. Então, a gente precisa agir hoje. Na verdade, já deveria estar agindo há muito tempo. Eu tenho um filho pequeno. Acredito que todos vocês tenham suas famílias. E o que é que a gente vai deixar para eles? Então, vamos agir, vamos falar sobre essa problemática. Valorização da vida. Isso é fundamental. Para que o ser humano se compreenda parte harmônica da natureza, é necessário que ele estabeleça uma relação de valorização a toda forma de vida. Toda forma de vida é importante. É uma questão de cultivar bons valores para a vida e evoluirmos enquanto sociedade. A gente sempre cita o Gandhi, que ele fala que a gente pode medir a sociedade da forma como ela trata seus animais. Então, a gente tem que falar sobre a valorização da vida também. Necessidade de uma mudança na humanidade. E agora, sei que o Tagore sabe muito bem disso. Uma passagem do Singer, que se o ser sofre, não pode haver justificação moral para desprezar esse sofrimento. Ou para recusar considerá-lo de forma igual ao sentimento de qualquer outro ser. Mas o inverso também é verdadeiro. Se o ser não for capaz de sofrer ou sentir prazer, não há nada a ter em conta. Então, a gente tem que saber que é necessário que o ser humano esteja sensível ao sofrimento de todo ser vivente. Mas vivemos em um tempo de total insensibilização. Faz-se necessário, então, mudar os rumos da nossa humanidade. E aí, uma parte que eu achei fundamental também falar, que é o Bentham, que ele é advogado e filósofo, um dos influenciadores do pensamento de Paul Singer, que foi o primeiro que passou a analisar os animais sob a ótica do tratamento humanitário. Lá em 1748. Segundo este brilhante pensador, apesar das diferenças entre humanos e animais, há uma semelhança. Ambos são capazes de sofrer. E esta semelhança é o bastante para que os humanos tenham obrigações morais com os animais. Então, a gente já tem ele falando sobre essa obrigação. Animais diferentes de objetos. E é o ponto que eu quero chegar. O nosso Código Civil, infelizmente, ainda trata os animais como objeto. Conforme o artigo 82 conceitua sobre os bens móveis, o artigo 936 fala acerca da responsabilidade civil sobre o dano causado pelo animal. E o artigo 1263, sobre a aquisição da propriedade, coisa sem dono. Então, vai na contramão da insensibilidade dominante. Alguns setores expressivos da nossa sociedade percebem a necessidade de se respeitar a vida dos animais, com o valor que lhe é inerente. Essa mudança se dá pela compreensão cada vez mais viva de que animais são seres sensíveis e possuidores de direitos. Então, a gente tem esse Código Civil na contramão de tudo, inclusive da nossa Constituição Federal. A nossa Constituição respeita os animais, protege os nossos animais. Então, está na hora de mudar essa lei. A gente não pode ter tanta contramão, assim, nas nossas leis. Então, foi no sentido da compreensão dos direitos dos animais que foi criada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais pela Unesco em 1978. E muita gente não conhece. É bom falar que no artigo 2º, a letra A já fala que cada animal tem direito ao respeito. O homem, na letra B, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço de outros animais. Letra C diz que cada animal tem o direito à consideração, à cura, à proteção do homem. Então, a gente precisa estar sempre na mente o que essa declaração vem falando. E aí é uma parte que sempre me toca muito, quando a gente fala que no caminho da evolução do pensamento, foi contribuído para que esses setores da sociedade, que já compreendem a necessidade de se respeitar todas as formas de vida, se organizassem em torno de ONGs, associações ou protetores individuais para atuarem em favor dos animais. Então, a gente quis citar algumas ONGs, a gente tem muitas pelo Brasil, e são esses guerreiros que salvam esses animais. Eu falei da Anjos, foi a ONG que eu fundei, e isso a gente não precisa deixar de falar. Vou até esquecer um pouco esse controle. É um começo muito difícil. A gente tem que entender que essas pessoas abdicam de suas vidas para salvar outras. Eu comecei, ainda criança, a gente queria um espaço para ter uma ONG, mas sempre a gestão negava, não, que não é importante. E aí eu coloquei na minha própria casa. Minha casa virou uma ONG. Mãe, ela não gostou da história, acabou saindo de casa, mas eu não desisti. Porque a gente sabe, a gente tem uma missão. E a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Então, foram muitos animais salvos por lá, mas a dificuldade de ter ração, de levar esses animais a veterinários, o transporte, até hoje, isso é impossível de ver uma ONG assim. Existem raras, mas dizem que a gente consegue isso tudo com facilidade. E não consegue. Não existe um apoio de nenhuma gestão que chegue e diz aqui, vamos ajudar na ração, vamos ajudar com as castrações. E aí a gente tem protetores aqui que sabem do que eu estou falando. Quantas vezes eu chorei sozinha, pensando que era mais fácil desistir, mas quando a gente vê um final feliz, quando a gente vê aquele animal sendo adotado, renova tudo. Ai, não, pelo amor de Deus, não choro também. Isso toca, toca muito a gente, porque é um caminho muito difícil. A ANJOS lida com animais em estado grave. Reabilita e coloca para adoção. A gente sabe, tem a consciência que não é a construção de mais abrigos que vai resolver o problema. Não é. Não adianta a gente ficar achando que vamos lá para o abrigo, para o abrigo vai só virar um acúmulo de animais. Eles vão sofrer ali dentro. A gente precisa castrar esses animais e ver a dações responsáveis. Foi nesse pensamento que foi a primeira política pública que eu consegui em Aracaju, que foi a pele da castração. Porque não existe outro caminho e não é construindo abrigos que a gente vai salvar nossos animais. Então, aqui essa pausa mais demorada é para falar da minha admiração de todos vocês que têm ONGs, que passam a vida ajudando de forma voluntária. Abdicando da vida, eu abdiquei por muitos anos da minha. Eu não... Continuei em busca do meu sonho de ter a carteira de advogada, concluir meu curso, mas eu tive que largar, porque quem tem ONGs sabe, é curativo, é dar banho, é remédio, e aí o telefone não para, né, celular, é 500 recados e pega esse animal atropelado. Às vezes as pessoas acham que é uma obrigação nossa, mas não é. A gente está ali de forma voluntária tentando salvar vidas, porque, infelizmente, a gente não tem gestores comprometidos para estar atuando em conjunto. Aproveita essas pessoas, faz uma parceria e vamos ajudar esses animais, porque são pessoas comprometidas, são guerreiros. Estendendo, finalizando, meu abraço a DASFA, a CADA, a ASPA, manjedoura, todas as ONGs que a gente não pôde citar aqui. Vou passar, porque eu sou emotiva demais, manteiga derretida, aí já viu, né? Pronto. E agora a gente decidiu destacar, acho que dois principais motivos de me fazer estar aqui hoje, que a gente precisa, de maneira urgente, agir. Que é o combate aos maus tratos. Os animais, embora não sejam pessoas humanas ou jurídicas, são indivíduos que possuem direitos inatos e aqueles que lhes são conferidos pelas leis. A gente sabe, né? Porque, nossa realidade, isso aqui está difícil. Pronto. A gente sabe que existem leis. A gente vai falar da Constituição Federal. Mas, antes, eu queria fazer uma ressalva. E acho que é importante do que a gente vive. É uma caminhada longa. Então, a gente vê muita coisa que a gente não quer que aconteça mais. Não existe hoje um local central de denúncias, um órgão que esteja preparado com pessoas eficientes, pessoas preparadas para lidar com a problemática dos maus tratos. Eu vou falar por Aracaju. Às vezes, as pessoas ficam confusas e me procuram. Por quê? Lá temos a SEMA, temos a Insurbe, temos a Deprocoma. Com pessoas que não estão, muitas vezes, preparadas para identificar o que é maus tratos. Como lidar com aquela situação. E é um jogo de empurra. Porque ele faz o que é que ele não faz. Se a gente tivesse pessoas qualificadas, que entendam o que é os maus tratos, que entendam o que é a causa animal, que saibam como mudar essa realidade, a coisa ia ser diferente. A gente ia ter dados que iam ajudar, sabe, que é uma outra problemática. A gente não tem dados. E eu vou falar um pouco disso nos próximos slides. Então, sabe o que eu vejo? E agora é um desabafo. A gente vê hoje gestores que não estão preocupados em colocar pessoas preparadas a mudar aquela situação. E isso não é só na causa animal, não. Saúde, educação, segurança se botam por acordo. Aí você tem uma pessoa que está totalmente despreparada para lidar com um tema importante. E aí a gente vê todos os municípios enfrentando essa problemática de, às vezes, ter que resolver o problema porque não tem órgãos que estão atuantes. E quando estão atuantes, ficam no jogo de empurra e não sabem lidar com o problema. E essa é a realidade de muitos municípios, infelizmente. Aí é onde eu venho falar da Constituição. Por isso que esse Códice Civil tem que mudar. Porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 225, diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial a saber a qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí o que é que ele fala no parágrafo primeiro? Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público. Ó, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. A nossa Constituição Federal já está dizendo tudo. Então a gente precisa evoluir. Assim como a lei de crimes ambientais, que é a 9.605, esse é o artigo 32. E aí vai a dica para muita gente que não sabe onde fazer sua defesa em relação aos maus-tratos e também perdido. Temos esse artigo 32, que é praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena vai de detenção de três meses a um ano e multa. Vai incorrer nas mesmas penas. Quem realiza experiência dolosa ou cruel com o animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E aí finalizando, fala que a pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. Então a gente tem também essa lei que vai estar reforçando a nossa defesa dos animais. como também o decreto 24.645 de julho de 1934, estabelecendo medidas de proteção aos animais, tipificando o que seriam esses maus-tratos. E aí, continuando o meu raciocínio, a gente vê muitas ocorrências, o que não é ainda o dado real, porque muita gente ainda tem medo de denunciar. Às vezes é um vizinho que está cometendo crime e aí a pessoa, mas o que é que eu vou sofrer, ele vai vir para cima de mim. Então, a gente percebe que esses dados possivelmente são maiores. Mas, vamos lá, mais de 65 ocorrências de maus-tratos contra animais foram registradas no Distrito Federal. Entre janeiro e junho de 2017. Só janeiro e junho. E aí a gente sabe que representa um aumento de 10% em relação ao 2016. Ou seja, está aumentando os casos de maus-tratos. É uma situação que a gente precisa agir. Aí vão para Aracaju, reparem bem. Em Aracaju foram registradas cerca de 400 denúncias de maus-tratos animais. Entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018. Mas sabe o que é que falta? O que eu sinto falta? Não tem dados, não tem mais informações. O que é que está acontecendo? Será que dessas 400 denúncias, 300 são de pessoas que faltam informação? Informação, elas não são cruéis. Elas apenas precisam entender o que é maus-tratos. De repente, a gente precisa investir na educação? Ou a gente precisa, naquela localidade, ter leis mais severas? Isso precisa ser compreendido. Por exemplo, teve uma pessoa que estava com um cachorrinho bem doente e não melhorava. Depois eu fui entender que ela ficava dando chocolate para ele. Isso não é pessoa cruel. Ela não queria machucar o animal. Ela apenas não tinha informação, não tinha educação para aquilo. Eu estou pegando um exemplo simples para que vocês possam entender que essa pessoa é diferente daquela que bate de cacetada, que mata o animal. Essa pessoa é cruel. E quem faz isso com o animal faz isso com a gente. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter um estudo, entender como é a cabeça dessas pessoas, onde elas estão, para que a gente tente uma melhor forma de resolver essa situação. E a gente não tem órgãos preocupados com isso. Não, não tem dados. Eu tive que protocolar para saber quantos animais a bonachinha era caju, o que estava acontecendo, porque não tinha dado nenhum. Eles não têm essa preocupação. E isso precisa mudar. A Polícia Civil de São Paulo registrou 21 denúncias mostradas por dia em 2016. Então, é muita coisa. Isso considerando que tem muita gente com medo de denunciar. Esse número pode ser bem maior. E olha que nessas estatísticas não estão se contabilizando o abandono de animais. Essa, sim, é uma das formas mais cruéis de maus tratos. E eu vou dizer o porquê. Você pensa aquele cachorrinho, aquele gatinho, que está com você há um tempo, há pouco tempo que seja, que já está apegado a você. Que é fiel, que não quer saber se você é rico, pobre, feio, bonito. Não quer saber nada. Ele só quer te amar. Só quer te dar toda a fidelidade que ele tem. Isso a gente tem que aprender com os animais. E aí você, do nada, abandona ele. Como teve um caso recente lá na ANGES. Essa pessoa, vou chamar assim, parou o carro, soltou os dois cachorros, já adultos, ou seja, já tinham a vida com ele. Não olhou para trás, saiu. E eles saíram correndo atrás. Isso cortou o coração da gente de uma forma tão grande. Não tem como recuperar isso. E aí, graças a Deus, a gente castrou. E eles hoje têm uma família. Mas é uma das formas mais cruéis. Você abandonar um ser que só te deu amor. As pessoas... As pessoas têm que entender isso. Em toda a campanha de adoção, que eu vou dar uma dica. Doação não. Doação é de objeto. É adoção. Eles são ouvidos, né? Então, toda a campanha de adoção, a pessoa vai lá empolgada com o filho e vamos pegar um cachorrinho. Eu sempre paro. Respire. Me digam, olha no meu olho. Ele vai viver pelo menos 15 anos ao seu lado. Você quer isso? Você tem noção disso? Você sabe os gás? Você sabe o que é cuidar de um animal? Não leve porque seu filho está pedindo. Você precisa ter noção que é uma vida que vai viver com você por muito tempo. E é isso que está acontecendo. A gente está tendo toda essa situação de calamidade isonosa. A leishmaniosa vem crescendo bastante. Eu vou falar sobre isso. Porque as pessoas abandonam. Grande parte dos animais nas ruas são abandonados. Pega bonitinho o filhotinho. Aí, no primeiro latido de madrugada que irrita a pessoa, a pessoa, ah, não quero mais, não. Não é assim que funciona. Então, você tem duas opções nessa vida. Você pode ter ou pode não ter um bichinho de estimação. Se você optar por ter, cuide. Esse é o recado que eu sempre passo para as pessoas que querem adotar. E aí, a gente vai falar agora... Está passando demais. Quando essas coisas mexem com a gente, agora, a gente vai falar de uma outra problemática que também assusta. Superpopulação de animais abandonados. E isso, eu até estava conversando antes de começar as palestras, sobre a importância desse tema. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil, só no Brasil, existam mais de 30 milhões de animais abandonados. 30 milhões. entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes, há um cachorro. Agora, me digam se tem lar para todos eles. Não tem. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em estes das menores, a situação não é muito diferente. E essa é a cena que a gente vê frequentemente. As principais causas do abandono. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, falta conscientização sobre a guarda responsável. É isso que eu estou falando. Educação. A gente falar, passar uma mensagem. O animal ainda visto como objeto que satisfaz o fetiche de consumo. Eu vou dar um exemplo simples. O filme da moda. Teve aí Marley e eu. Teve Pra Sempre ao Seu Lado. Todo mundo queria um aqui. Todo mundo, né? Na época do filme. Mas esse cachorro cresce. E dá trabalho. E na primeira situação de estresse que a pessoa se encontra, ela abandona. E isso é frequente. Então, a gente precisa falar sobre guarda responsável. Não é cachorrinho da moda. A gente tem que saber que é uma vida que está se lidando. E é isso que eu falei no instante. Então, isso acontece. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, acho que a gente vai refletir agora. Vê só se não é verdade. Aí você compra aquele cachorro, aquele pitbull, geralmente, é que corta orelha, corta rabo. Você está preocupado com o seu bem-estar ou com o bem-estar do animal? Porque aí você quer o seu bem-estar. Você quer ver ele bonitão, aquele cachorrão de porte grande. Isso não é o que o animal quer. Às vezes as pessoas confundem o bem-estar dele mesmo com o bem-estar do animal. E isso tem que ser debatido. Tá? Falta de legislações mais eficazes no que diz respeito ao comércio e criação de animais. E isso é uma batalha grande. Eu vou falar outra experiência minha. Porque o dia todo aqui falando experiência, né? Então, me cortem. E respeito ao comércio. A gente teve uma vitória recente em Aracaju também. Quem nunca passou em mercados e viu aquela parte que vende os animais, gaiolas sujas, pequenas, um bocado numa gaiola só, no sol quente, sem água, sem comida. Aí vem um com pena, adota, não passa uma semana, esse animal morre. Cheio de doença. Isso é frequente. Aí o que é que aconteceu? Gente, uma das primeiras ações, entrar na justiça e pedir para acabar com isso. E a gente tem a felicidade que Aracaju agora está proibido. A gente agora não tem mais esses animais lá sofrendo do jeito que sofriam. Então, isso é importante. A gente fiscalizar isso. A forma de comércio. Eles têm que garantir pelo menos o bem-estar desses animais. E muita gente está escutando, não está sabendo que isso é verdade. A gente sofre muito com isso. E se sente impotente. Porque os órgãos que estão para se fiscalizar, vai lá, mas nem nada. Cadê? Então, a gente conseguir essa vitória Aracaju. E espero que estimule a ter essa vitória em outros municípios também. E criação de animais. Aí a gente fala das famosas fábricas de filhotes. Os criadouros, os clandestinos. A gente vê frequentemente as matrizes, como elas estão. Locais sujos, toda magra, machucada. Você vai comprar seu bichinho, mas você não pergunta como é que está a mãe dele. De onde foi que veio. Isso está servindo também para acumular mais nessa problemática da quantidade grande de cães. E é uma fábrica de filhotes mesmo. Só se pensa no lucro, no lucro, no lucro. A gente vai falar também sobre a capacidade reprodutiva dos animais. Que é o ponto fundamental, que é a castração. E foi uma das coisas que eu estava falando. Muita gente ainda tem na cabeça que vai machucar o cachorrinho, vai machucar o gatinho, coitado. Não é coitado, isso vai ajudar o animal. Castração hoje é a solução. A gente não tem abrigos para todos os animais, não tem lares para todos eles. E a gente pode estar castrando. Primeiro que não é só pela questão da reprodução. Evita doenças. Câncer, por exemplo, muitos com o passado tempo adquirem câncer. E essa castração pode evitar fugas, agressividade, demarcação do território. Tudo isso ajuda. Então, castrem seus animais. É ato de amor. Obrigada, meu bem. As principais consequências do abandono, agora, para os animais. A gente sabe que a situação de cães abandonados, por exemplo, envolve questões como inadequação alimentar, ausência de água e abrigo, ou inadequação desses. Lesões decorrentes de acidentes, envolvendo automóveis, outros animais, seres humanos, doenças, enfim. A gente sabe que a violência contra esses animais é frequente. E a gente percebe que não tem uma assistência mínima do governo para esses animais. Eles estão nas ruas. Eles estão totalmente desassistidos. E aí, com isso, vem as zoonoses. E a gente não pode simplesmente culpar os animais. Vai o que vai exterminar? É falta de política pública mesmo. O que se observa, e isso é grave, o que se observa atualmente na maioria dos centros de controle de zoonoses é a ausência de infraestrutura adequada e de pessoal qualificado, em número suficiente para o atendimento das solicitações da comunidade. O que pode gerar a adoção de métodos não humanitários de captura, confinamento e extermínio de cães e gatos. Centro de zoonoses, em muitos locais, hoje é um problema grave. E aí, pegando mais um exemplo, a minha realidade, Aracaju, hoje os zoonoses não podem mais capturar animais. Foi fechado em 2010, porque sacrificavam os animais. Chegava lá, ia para a fila da morte, era o corredor da morte. Ainda no início da minha proteção animal, eu cheguei a botar 10 desses animais no meu carrinho que eu tinha e tirar dessa fila da morte, porque eles alegavam estar com leishmaniose e tinha que matar. E uma delas, que é a adulta, que ninguém quis, o pessoal adotou os menores, e a adulta ninguém quis, que é a Lana, que está até hoje comigo, ela não tem leishmaniose. Ou seja, se matava todo e qualquer animal. Chegou lá, ah, não, vão para a fila da morte. E eram vários mortos. Por isso não acontece só em Aracaju. É a realidade de muitos municípios. E os centros zonais não é para ser vistos dessa forma. É para ser um local de bem-estar animal, da população ir lá e ter uma consulta e uma orientação. E aí a gente precisa se atentar a isso também. Pronto. E agora é a parte que é normal, nem todo mundo tem esse amor que, por exemplo, eu tenho, mas você tem que entender que é também saúde pública. Não seja pelo amor que você tenha, ou que não tenha pelos animais, mas entenda que a falta de controle do crescimento da população e o manejo impróprio de cães e gatos podem determinar problemas como agressões à população humana, com expressivo impacto à saúde pública, pois propicia a transmissão de doenças. A raiva, por exemplo, é uma zoonose infecciosa viral de evolução aguda com alta letalidade e alto impacto psíquico e emocional das pessoas mordidas. Países da América Latina, como Peru, Equador, México e Brasil, ainda não conseguiram controlar a raiva urbana. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a infecção através de animais é responsável por 99% dos casos de raiva humana. Ou seja, é saúde pública. Quando a gente tem a vacinação antirrábica, quando a gente tem esse controle populacional, a gente evita mortes. É muito mais barato a gente ter esses cuidados do que tratar as pessoas com essas doenças. É muito mais barato. E aí o que a gente quis resumir? Super população de animal, falta de saneamento básico, crescimento desordenado das cidades, aumento das zoonoses. A OMS, no início da década de 90, mudou esse entendimento e chegou à conclusão de que o extermínio atenta contra a dignidade do animal e não é eficaz, pois os índices de zoonoses não baixavam. O relatório publicado em 92 afirma, não existe nenhuma prova de que a eliminação de cães tenha gerado um impacto significativo na densidade das populações caninas ou na propagação da raiva. Então, a castração se mostrou como o melhor método de controle de natalidade de animais e, por consequência, um dos métodos necessários à prevenção de zoonoses. Então, está aqui a solução. Aí, agora, a gente quis falar um pouco do que pode ser feito. Vamos para as soluções. A gente faz o problema, mas tem que chegar com a solução. Isso, deixando claro que os colegas ainda vão complementar. A gente se dividiu legal. A elaboração de programas permanentes de manejo de populações de cães e gatos com identificação, registro, microchipagem e controle reprodutivo. Isso vai ajudar bastante. Elaboração de programas de educação que promovam os direitos dos animais e esclareçam a necessidade de se respeitar todas as formas de vida. É necessário que esses programas estejam inseridos nas escolas de forma transversal às disciplinas tradicionais, por exemplo. Eita! Buniada não, toda. Acho que aqui eu já falei. ajudar os CETAS e o CRAES, que é o Centro de Reabilitação Animal, de Triagem Salvagens, com verbas e recursos humanos que estão sucateados no país. Criar mais áreas de preservação ambiental, dispor de recursos humanos e econômicos para atuar nessas áreas. criação de incentivo para programas de transição de veículos de tração animal para tração motoras em zonas urbanas. Aracaju sofre com isso. Animais, primeiro que a gente sabe, já tem um estudo, a gente agradece a professora Paula da UFES, esses cavalos que transitam, eles não são aptos a carregar essa carroça, eles não têm o porte adequado. E muitas vezes é carroças com pesos acima do limite, e vai chicoteando os animais machucados, e isso é inaceitável. No meio do trânsito, um trânsito que já está caótico, e aí a gente, a sujeira também que causa, porque eles não param nem para dar água, para deixar o animal fazer as necessidades, nada, e vai no meio da pista mesmo. Então, a gente precisa ver essa transição, e é uma briga grande que está tendo em Aracaju, e a gente, com fé em Deus, sai com a vitória. Acho que é, vou voltar, isso aqui eu... Ah, isso aqui eu não falei, né? Multas e penas mais severas para maus-tratos contra animais. Isso é fundamental. A gente escuta muito isso. Ah, não vai dar em nada. Vai me denunciar que não vai dar em nada. Não é, colega? Isso acontece bastante. A gente precisa de penas mais severas, multas mais severas. Dão no bolso, a pessoa no instante muda, né? O sentimento de impunidade que temos em relação à segurança pública é um sentimento antigo, quando falamos de maus-tratos animais. A criação de um programa efetivo e humanitário de combate à leishmaniose canina e outras onoses emergentes, como a esporotricose em gatos. Falei certo, né? Instaurar mecanismos mais eficientes de fiscalização e punição para coibir o tráfico e comércio ilegal de animal silvestre. Isso acontece frequentemente. Animais são mortos nesse tráfico. A gente não vê uma ação mais contundente nesse sentido. E para finalizar um pouco, que eu sei que tem muita coisa para falar, né, Tagore? Maltratar animais é crime. Denuncia a polícia. Lei Federal 9.605,98. Então, obrigada. 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 Obrigada.